Você já se perguntou o que realmente significa ter tudo? Ao longo da história, grandes pensadores, líderes e filósofos dedicaram suas vidas à busca desse segredo. Eles não estavam atrás de riquezas materiais ou fama, mas de algo muito mais profundo. A chave para uma vida plena, repleta de propósito e significado. O que você está prestes a descobrir aqui vai além das respostas comuns que todos costumam ouvir. Vamos explorar ensinamentos que têm o poder de transformar completamente sua perspectiva sobre o que é viver de verdade. E o último ensinamento, o mais importante, pode ser a peça que faltava para você finalmente entender o que significa ter tudo. Número 1. A ilusão da posse total. Você realmente acredita que aquilo que possui é seu? Pense por um momento em algo que você considera importante. Seu trabalho, seu carro, sua casa. Agora imagine que, em um piscar de olhos, você perdesse tudo isso. O que sobraria de você? Esse cenário não é tão improvável quanto parece. A verdade é que vivemos apegados a uma falsa sensação de controle e posse, como se segurássemos areia nas mãos, acreditando que podemos conter cada grão, mas ela sempre escapa, lentamente. Imagine um viajante que, ao passar por uma cidade, compra suvenirs. Ele pode guardá-los, protegê-los, mas, no fundo, sabe que não fazem parte de sua jornada eterna. Ele vai embora e deixa tudo para trás, porque entende que sua verdadeira riqueza não está nos objetos que recolhe, mas nas experiências que vive. Assim também somos nós. As coisas que chamamos de nossas são apenas acessórios temporários. Elas vêm e vão, e quanto mais cedo você entender isso, mais cedo estará em paz com a natureza transitória da vida. E não são apenas os bens materiais que escorrem por entre os dedos. Até as relações mais íntimas podem se dissolver como névoa ao vento. Um amigo, um parceiro, um ente querido, por mais forte que seja o laço, não temos controle sobre o tempo que teremos ao lado deles. O desespero vem quando esquecemos que tudo é emprestado. Quando passamos a acreditar que temos algum poder sobre o curso dos eventos, ficamos reféns de nossas próprias expectativas, que quase sempre são desfeitas pela realidade. É como tentar controlar o vento, fechando os punhos com força, achando que ele vai se prender ali. Mas o vento não pode ser aprisionado, assim como a vida não pode ser segurada. Aquele que tenta manter o controle absoluto vive numa luta interminável contra o inevitável. Ao contrário, quem solta o que não pode segurar descobre uma liberdade silenciosa, um espaço de paz onde as preocupações perdem seu peso. No final das contas, a única posse verdadeira que você pode reivindicar é a de sua própria mente. Sua maneira de enxergar o mundo, suas reações e pensamentos, isso sim está ao seu alcance. Imagine que você é o comandante de um navio em meio a uma tempestade. Você não pode controlar o mar, mas pode controlar o leme. O que você faz quando tudo ao redor parece fora de controle? Segura o leme firme, ajusta as velas e deixa o vento soprar como quiser. Quando você aceita que o mundo não lhe deve nada, que nada é realmente seu, uma grande libertação acontece. Você percebe que, paradoxalmente, ao não querer controlar tudo, você já possui tudo o que precisa. A paz interior, o autocontrole, a capacidade de viver plenamente o presente, esses são os únicos tesouros que não podem ser tirados de você. O que você tem, na verdade, está dentro de você e, enquanto se lembrar disso, nunca estará verdadeiramente sem nada. Número 2, o domínio sobre o inevitável. Você já tentou segurar água com as mãos? Quanto mais força coloca, mais rápido ela escapa pelos dedos. A vida é assim. Muitos passam a maior parte do tempo lutando contra o que não podem mudar, tentando controlar o inevitável. A verdade é que a resistência não detém a correnteza. Ela apenas faz com que nos afoguemos mais rápido. Ao tentar dominar o incontrolável, nos tornamos vítimas das marés da vida, em vez de navegadores sábios que usam o vento a seu favor. Imagine que você está em um barco em mar aberto. O vento, a chuva, as ondas furiosas, tudo isso está fora do seu controle. Você pode gritar com o céu, reclamar das águas agitadas, mas nada disso mudará a tempestade. O que está sob seu controle, no entanto, é como você ajusta as velas. Resistir ao inevitável é como tentar remar contra uma correnteza implacável. Não importa o quanto você lute, o cansaço vai te vencer e você será arrastado de volta. Mas aceitar a força do rio e usar seu fluxo a seu favor é o segredo para navegar com sabedoria. Em nossa vida diária, as tempestades são os eventos que nos pegam desprevenidos. A perda de um emprego, uma doença inesperada, a rejeição de alguém que amamos. Não importa o quanto planejamos, esses momentos sempre virão como nuvens escuras surgindo no horizonte. A diferença entre quem naufraga e quem continua a viagem é simples. Alguns gastam sua energia reclamando do mau tempo, enquanto outros aceitam e ajustam o curso. Uma árvore durante uma tempestade se curva diante dos ventos fortes, mas não se quebra. Por quê? Porque ela aprendeu a flexibilidade. Ela não tenta lutar contra o vento, nem tenta ignorá-lo. Ela aceita sua força, adapta-se ao momento e depois que a tempestade passa, retorna à sua posição ereta, mais forte do que antes. Essa é a chave para dominar o inevitável. Flexibilidade diante dos desafios, sem resistência desnecessária. O mundo ao nosso redor é como o clima, imprevisível, incontrolável, implacável. Tentar forçá-lo a seguir nossas vontades é uma batalha perdida desde o início. O verdadeiro poder está em perceber que, enquanto o caos reina ao redor, existe uma parte de nós que pode permanecer tranquila e imperturbável. Quando aceitamos o inevitável, descobrimos uma força interior que nos permite flutuar em meio ao turbilhão. Portanto, não se trata de dominar o mundo externo, mas de dominar a maneira como reagimos a ele. A paz surge quando deixamos de lutar contra o que não podemos mudar e, em vez disso, focamos em ajustar nossas velas internas. No fim, o inevitável não é nosso inimigo, mas um mestre silencioso que nos ensina a arte da adaptação e da serenidade. Número 3. O paradoxo da abundância invisível. Se eu te dissesse que você é mais rico do que imagina, você acreditaria? Talvez, à primeira vista, você pense nas coisas que não tem. Aquele carro dos sonhos, a casa perfeita, o reconhecimento no trabalho. Mas a verdadeira abundância não é algo que pode ser medido com números ou visto com os olhos. Ela está nas coisas que você já carrega dentro de si, invisíveis aos olhos, mas essenciais para uma vida plena. Pense na água de um rio profundo. Superficialmente pode parecer calmo e simples, mas a verdadeira força e riqueza estão nas correntes ocultas abaixo da superfície. Da mesma forma, a verdadeira riqueza de uma pessoa está nas profundezas de sua mente e coração e não nas posses materiais que ela exibe. Quem compreende isso nunca se sente pobre, porque sabe que carrega consigo as fontes de serenidade, sabedoria e paz. Esse é o paradoxo. Quanto mais você se desapega da ideia de precisar de algo externo para ser feliz, mais abundante sua vida se torna. Um exemplo prático disso é o silêncio. Muitos o evitam, preenchendo cada momento com barulho e distração, buscando algo fora para preencher o vazio. Mas o silêncio, esse espaço invisível entre os sons, é onde a verdadeira sabedoria se revela. Ele é como um campo fértil, onde as sementes da reflexão podem crescer. A riqueza que o silêncio oferece não pode ser comprada, e quem aprende a valorizá-lo descobre uma fonte de riqueza infinita. Assim também é com o tempo. Algumas pessoas acreditam que, quanto mais tempo ocupam com tarefas e compromissos, mais valiosas suas vidas se tornam. Mas a verdadeira abundância está em como usamos o tempo, e não na quantidade dele. Imagine um jardineiro que cuida de poucas plantas com amor e atenção. Seu jardim floresce. Agora, imagine aquele que tenta cultivar milhares de plantas, mas sem o cuidado adequado. O resultado é um campo vasto, porém vazio. Da mesma forma, é na qualidade de nossos momentos que reside a verdadeira riqueza, não na quantidade de coisas que fazemos. Há também um exemplo em nossas relações. É fácil medir o sucesso pessoal pelo número de amigos ou seguidores nas redes sociais, mas a verdadeira abundância nas conexões humanas vem da profundidade, e não da quantidade. É como um pequeno grupo de árvores que, ao invés de competir por luz e espaço, entrelaçam suas raízes embaixo da terra, criando uma rede invisível que as fortalece. Assim são as amizades verdadeiras, invisíveis aos olhos do mundo mas profundamente enraizadas no que realmente importa. A vida está constantemente nos oferecendo esses tesouros invisíveis. O problema é que a maioria das pessoas está ocupada demais procurando riqueza onde ela não está. Elas tentam preencher seus cofres com ouro e suas casas com bens, enquanto o maior tesouro, o que realmente importa, está bem diante delas esperando para ser reconhecido. A abundância verdadeira nunca se mostra à primeira vista. Mas quem aprende a vê-la em lugares inesperados nunca mais se sentirá vazio. Número 4. O poder de estar vulnerável. Você já parou para pensar por que fugimos tanto da vulnerabilidade? Desde pequenos, somos ensinados a ser fortes, a esconder nossas fraquezas, a não mostrar o que nos torna humanos. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira força não está em se esconder atrás de uma máscara, mas em ter a coragem de se mostrar como você é? Quando você se permite ser vulnerável, está, na verdade, revelando uma forma de poder que poucos têm a coragem de acessar. Imagine uma ponte suspensa entre dois penhascos. Aos olhos de muitos, ela parece frágil, instável. Mas é exatamente essa flexibilidade que a torna resistente aos ventos fortes e às tempestades. Uma ponte rígida quebraria com o peso e a força da natureza. Da mesma forma, uma pessoa que finge ser invulnerável, impenetrável, acabará quebrando sob o peso das adversidades. No entanto, aquele que aceita suas falhas, suas fragilidades, é como a ponte flexível, resistente porque é capaz de se adaptar, de se curvar diante das dificuldades sem se romper. A vulnerabilidade é um campo fértil onde o crescimento pessoal floresce. Quando você admite que não sabe tudo que pode falhar, abre espaço para aprender, para melhorar. Pense em um vaso de barro. É a abertura, o espaço vazio dentro dele que lhe dá utilidade. Se o vaso fosse sólido, ele não teria função. Assim é o coração humano. Quando nos fechamos em uma armadura de autossuficiência, perdemos a oportunidade de receber, de crescer, de conectar profundamente com os outros. Na prática, imagine uma situação comum no trabalho. Você erra em um projeto e sua primeira reação é esconder o erro, temendo o julgamento. Mas ao admitir a falha, você demonstra não apenas coragem, mas também uma confiança interior que não depende da opinião alheia. As pessoas respeitam quem assume seus erros, porque isso exige uma força maior do que fingir perfeição. A ironia é que, ao mostrar nossas falhas, acabamos ganhando mais respeito e confiança dos outros. A vulnerabilidade também fortalece os relacionamentos. Quando você se abre genuinamente com alguém, sem medo de ser julgado, cria uma conexão que vai além da superfície. É como uma árvore que cresce em solo profundo, onde as raízes encontram nutrientes e água escondidos. As relações que se formam através da vulnerabilidade são mais fortes e duradouras, porque não se baseiam em aparências ou expectativas, mas em uma verdade compartilhada. Portanto, ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. Coragem de enfrentar o julgamento, a rejeição, a imperfeição. E quanto mais você se permite ser vulnerável, mais você descobre que o medo de se mostrar era a única coisa que te impedia de ser verdadeiramente forte. No final, a vulnerabilidade não destrói, ela constrói. Você já se sentiu prisioneiro de si mesmo, de uma imagem que precisa manter, mesmo que por dentro as coisas estejam desmoronando. Isso é o ego, uma armadilha invisível, que nos leva a crer que devemos sempre ser admirados, sempre ter razão, sempre ser os melhores. Mas o ego é como uma gaiola de ouro, por fora parece brilhante e desejável, mas por dentro, sufoca e limita. Quem vive para alimentar o ego nunca está verdadeiramente livre. Imagine um ator que, após anos de sucesso no palco, se perde no personagem que criou. Ele já não sabe onde termina o papel e começa sua verdadeira essência. Vive para os aplausos, para a aprovação da plateia, e quando o espetáculo acaba, sente-se vazio. Assim também acontece com aqueles que vivem em função de uma imagem idealizada. Eles perdem o contato com quem realmente são, trocando autenticidade por aprovação. O ego nos faz acreditar que precisamos provar algo para o mundo, mas na verdade é o contrário. Quanto mais você tenta se destacar, mais prisioneiro se torna dessa busca incessante por reconhecimento. É como tentar segurar uma sombra. Quanto mais corre atrás dela, mais ela escapa. E o que acontece quando você desiste de perseguir a sombra? Ela simplesmente desaparece, porque nunca foi real. Da mesma forma, quando você abandona a necessidade de ser visto e admirado, encontra uma paz que só aqueles que se libertaram do ego conhecem. Pense em uma montanha. Ela está ali, firme, majestosa, independente do olhar de quem a contempla. A montanha não precisa de aplausos para ser grande. Ela é grande por si só. Da mesma forma, você não precisa de validação externa para ser quem é. Quando vive em função do ego, está constantemente esperando que os outros lhe digam seu valor. Mas quando se liberta dessa necessidade, seu valor passa a ser intrínseco, inabalável, como a montanha. Na prática, isso pode ser visto em situações simples. Imagine uma discussão. O ego quer vencer, quer estar certo a todo custo, mesmo que isso custe uma amizade, um relacionamento. Mas quando você abandona a necessidade de estar sempre certo, percebe que ganhar uma discussão não vale o preço da paz interior. O verdadeiro vencedor é aquele que sabe quando deixar ir, quando escolher a tranquilidade sobre o orgulho. A verdadeira liberdade vem quando você não precisa mais que o mundo te veja de uma certa maneira. Quando deixa de se importar com a opinião alheia e começa a viver para si mesmo, descobre que o que mais importa nunca esteve fora de você. A prisão do ego é sutil, mas quem consegue enxergá-la pode finalmente escapar. E quando se liberta, percebe que o verdadeiro poder não está em ser admirado, mas em ser autêntico, sem precisar provar nada para ninguém. Número 6. A simplicidade oculta na complexidade. Você já parou para pensar como a vida se torna cada vez mais complicada à medida que tentamos controlar todos os detalhes? A verdade é que, quanto mais complexos fazemos nossos dias, mais nos afastamos da verdadeira essência da vida. A simplicidade é um presente escondido sob camadas de desejos e distrações que acumulamos ao longo do tempo. Como o céu depois de uma tempestade, a clareza só surge quando o tumulto se dissipa. Imagine um homem que carrega uma mochila cheia de pedras, cada uma representando uma preocupação, um desejo ou uma obrigação autoimposta. Ele acredita que cada pedra é necessária, que sem elas ele não será completo. Mas, conforme a carga aumenta, o caminho se torna mais difícil, os passos mais pesados, até que chega o momento em que ele, exausto, começa a tirar as pedras. E quanto mais ele as deixa para trás, mais leve se sente. No final, ele percebe que não precisava de nenhuma delas para continuar sua jornada. A vida em sua essência é simples. É como uma folha flutuando em um riacho. Segue o fluxo sem esforço. Mas nós, humanos, tendemos a nadar contra a corrente, criando obstáculos que complicam nossa travessia. Queremos mais coisas, mais controle, mais validação. E cada novo desejo que adicionamos ao nosso rio nos afasta do curso natural da paz. A simplicidade não é a ausência de ambição, mas a capacidade de discernir o que realmente importa e deixar de lado o que é supérfluo. Nos dias atuais, muitas pessoas se perdem em listas intermináveis de tarefas, compromissos e obrigações que, no fundo, não trazem realização. É como tentar resolver um quebra-cabeça com peças extras que não pertencem ao jogo. Ao tentar encaixar tudo, você se frustra porque a imagem nunca se completa. A simplicidade está em retirar as peças erradas e aceitar que o jogo da vida pode ser resolvido com muito menos do que imaginamos. Exemplos práticos dessa filosofia podem ser encontrados em todas as partes da nossa vida. Pense em um celular cheio de notificações, aplicativos, e-mails e mensagens. A sensação de sobrecarga é quase inevitável. Mas o que acontece quando você desliga essas distrações? O mundo não para. Pelo contrário, o silêncio e a clareza surgem, e de repente você percebe que não precisava de tanta informação para se sentir conectado. Assim é com tudo. Quanto menos ruído, mais clareza. O segredo da vida não está em quantas coisas acumulamos, mas em quantas conseguimos deixar de lado. Quando se aprende a simplificar, percebe-se que a felicidade não está em adicionar mais, mas em subtrair o que pesa. A complexidade é uma ilusão criada pela mente que acredita que mais é sempre melhor. Mas o sábio sabe que o que realmente importa já está presente. Só precisamos aprender a enxergar através da simplicidade. Número 7. O dilema do controle invisível. Você já percebeu como passamos a maior parte da vida tentando controlar o incontrolável. A ilusão de controle é como tentar domar o vento com as mãos. Não importa o quanto você se esforce, o vento seguirá seu curso. A busca incessante por controlar tudo ao nosso redor, pessoas, circunstâncias até o futuro, é como construir castelos de areia na maré alta. Por mais que você se esforce, as ondas sempre virão para desfazer tudo. Pense em um alpinista que, ao tentar escalar uma montanha, se desespera ao perceber que não pode controlar as condições climáticas. Ele poderia desistir, frustrado pela falta de domínio sobre os elementos. Mas os alpinistas experientes sabem que não se trata de controlar o tempo, mas de se adaptar a ele. Ajustam suas rotas, fortalecem sua resistência e seguem em frente, sabendo que a natureza tem seus próprios ritmos. O verdadeiro controle que eles possuem está em sua habilidade de se ajustar, não em dominar a montanha. Na vida cotidiana, essa batalha pelo controle invisível é constante. Queremos que tudo se encaixe nos nossos planos, que os outros hajam conforme nossas expectativas, que o futuro se desenrole da forma como imaginamos. Mas a realidade é que a maior parte disso está fora de nosso alcance. Assim como o sol nasce e se põe sem nossa permissão, o curso da vida segue seus próprios desígnios. E quando tentamos forçar os resultados, acabamos em uma luta interminável contra a correnteza da realidade. Você pode ver isso em algo tão simples quanto uma conversa. Quantas vezes tentamos controlar a reação de outra pessoa, planejando cada palavra com o objetivo de moldar a resposta perfeita. Mas as pessoas têm seus próprios pensamentos, emoções e experiências que influenciam o que dizem. Quando você solta a necessidade de manipular o rumo da conversa e simplesmente se permite estar presente, o diálogo flui de maneira muito mais autêntica. O controle é uma miragem. A conexão real só acontece quando deixamos de tentar forçar as coisas. Uma das formas mais libertadoras de viver é entender que o verdadeiro controle não está fora de você. Não está nas circunstâncias externas nem nas reações dos outros. Está sim em como você escolhe responder a tudo isso. É como um barco navegando em um mar agitado. Você não controla o mar, mas ajusta as velas para seguir a corrente. O marinheiro sábio não amaldiçoa o vento. Ele o utiliza para continuar sua jornada, sabendo que, no final, é a maneira como ele navega que faz toda a diferença. No fim, o dilema do controle invisível se resolve quando você percebe que o controle real está em deixar ir. Não se trata de ser passivo ou resignado, mas de entender que o mundo externo seguirá seu curso, enquanto o poder de reagir a isso, de forma calma e centrada, sempre será seu. Quando você aceita essa verdade, a vida flui com muito mais leveza. Ao abrir mão da ilusão de controle, você ganha a liberdade de viver com autenticidade e paz. Número 8. A liberdade no desapego emocional. Você já sentiu o peso de expectativas frustradas, como se estivesse carregando uma âncora invisível? Quando nos apegamos emocionalmente às coisas que desejamos ou às pessoas, começamos a criar prisões para nós mesmos. O desapego não é indiferença ou frieza, mas a liberdade de viver sem as correntes do sofrimento emocional. Imagine estar preso em uma sala cheia de janelas, mas nunca conseguir abrir nenhuma porque as grades do apego te seguram. A chave para a liberdade está em soltar o que você não pode controlar. Pense em um pássaro que tenta voar enquanto carrega um pedaço de metal preso às suas garras. Ele pode até conseguir alçar voo, mas nunca atinge as alturas que deveria. Da mesma forma, os apegos emocionais nos puxam para baixo, impedindo que alcancemos a leveza e a serenidade de uma vida plena. O peso do apego não está no que perdemos ou ganhamos, mas no quanto permitimos que isso nos defina. Quando você solta o que te prende, seu espírito finalmente ganha a liberdade de voar. Considere uma situação comum. Você faz planos detalhados detalhados para um evento, imaginando exatamente como tudo deve acontecer. Mas então, as coisas saem de controle. Alguém cancela, o clima muda, o imprevisto aparece. O apego a essas expectativas faz com que você sinta frustração, raiva, talvez até tristeza. Mas o que realmente causa esse sofrimento não são os eventos em si, e sim o apego à ideia de que tudo deve acontecer conforme seu desejo. Desapegar é aceitar a impermanência, saber que o imprevisto faz parte da vida e que nem tudo precisa seguir o seu roteiro para ter valor. O desapego emocional também pode ser visto nas relações. Quando nos apegamos à ideia de que as pessoas devem nos amar de uma certa maneira ou agir de acordo com nossas expectativas, acabamos criando um campo de tensão. O amor que floresce do desapego é mais livre, mais puro. É como soltar uma borboleta e permitir que ela voe livremente ao invés de tentar mantê-la presa em suas mãos. Quem ama sem apego não sofre quando o outro precisa seguir um caminho diferente porque entende que o amor verdadeiro não está na posse, mas na liberdade. Desapegar-se emocionalmente é como deixar de remar contra a correnteza de um rio. Você para de lutar contra o fluxo natural da vida, contra o que não pode ser mudado e aprende a fluir com ele. Isso não significa desistir ou ser passivo, mas sim entender que a verdadeira força está em aceitar o que não se pode controlar. Quando você solta o controle sobre os resultados, começa a experimentar uma liberdade emocional que antes parecia inalcançável. No final, a liberdade no desapego emocional não é a ausência de sentimentos, mas a sabedoria de entender que nada é permanente e que o sofrimento nasce da tentativa de agarrar o que inevitavelmente passará. A verdadeira liberdade surge quando você permite que a vida flua em seu próprio ritmo, sem se prender a expectativas ou resultados. Você descobre que a leveza da vida está em soltar e que ao soltar você ganha muito mais do que jamais imaginou. Número 9. A vitória silenciosa sobre o medo O que você faria se não tivesse medo? O medo é um dos maiores obstáculos que nos impede de alcançar nossa verdadeira potencialidade. Ele nos paralisa, nos mantém em uma zona de conforto ilusória e, o pior de tudo, é que muitas vezes ele sequer é real. O medo é uma sombra que toma formas monstruosas em nossa mente, mas que, quando enfrentada com coragem, se dissipa como a neblina ao nascer do sol. A vitória sobre o medo não é barulhenta. Ela acontece em silêncio, dentro de nós, quando decidimos seguir em frente apesar do pavor que sentimos. Imagine um guerreiro que, antes de uma batalha, sente o peso esmagador da incerteza. Seu coração acelera, suas mãos tremem e sua mente corre com cenários de derrota. Mas ele sabe que o medo não é seu inimigo, é seu guia. O medo não está lá para ser evitado, mas para ser reconhecido. Assim como uma bússola, ele aponta para aquilo que mais importa, para aquilo que realmente merece ser enfrentado. O verdadeiro guerreiro não é aquele que não sente medo, mas aquele que o encara, reconhece sua presença e, ainda assim, avança. Na vida cotidiana, o medo toma formas sutis. O medo do fracasso nos impede de tentar algo novo. O medo da rejeição nos faz evitar relacionamentos profundos. O medo do desconhecido nos mantém presos em empregos que não nos satisfazem. Mas o que aconteceria se, ao invés de fugir, olhássemos para o medo com curiosidade? E se, ao invés de evitá-lo, decidíssemos atravessá-lo? Quando confrontamos o medo, descobrimos que ele é muito menor do que imaginávamos. Ele é como um gigante feito de papel. parece imenso à distância, mas, quando nos aproximamos, ele se desfaz com um menor toque de coragem. O medo também é uma ilusão que se alimenta de nossa imaginação. Pense em quantas vezes você se preocupou com algo que nunca aconteceu. O medo nos coloca em um estado de alerta constante, nos fazendo lutar contra inimigos que não existem. É como um cão que late para sombras, acreditando que são ladrões. Mas, quando acendemos a luz da razão, percebemos que não há nada lá. A vitória sobre o medo é silenciosa, porque acontece no momento em que escolhemos não alimentar essas ilusões. Há uma parábola antiga sobre um homem que, ao caminhar por uma floresta à noite, vê uma cobra venenosa à sua frente. Ele congela de medo, acreditando que qualquer movimento pode ser fatal. Mas, quando o sol nasce, ele percebe que a cobra era, na verdade, apenas uma corda caída no chão. O que ele temia não era real, mas sua mente havia transformado a corda em um monstro. Assim, é com nossos medos. Quando a luz da verdade ilumina nossas preocupações, percebemos que muitas delas eram apenas cordas que nossa mente transformou em serpentes. A vitória sobre o medo não precisa de gritos ou demonstrações de força. Ela acontece em momentos de silêncio, quando decidimos, com calma, avançar em direção ao que nos assusta. O medo estará sempre lá, mas ele não precisa nos controlar. O segredo está em reconhecer sua presença, não como um tirano que nos impede de viver, mas como um professor que nos ensina onde devemos crescer. Ao caminhar ao lado do medo, e não sob seu domínio, você descobre uma nova forma de liberdade, a liberdade de ser quem realmente é, sem as correntes invisíveis que o medo tenta colocar em você. Número 10. A quietude diante do caos. Quando o mundo ao seu redor está em desordem, qual é a sua reação? A maioria das pessoas se desespera, tenta controlar o incontrolável ou se deixa consumir pela ansiedade. No entanto, existe um poder profundo em permanecer quieto no meio do caos, em ser o ponto de tranquilidade quando tudo parece desmoronar. A quietude não é apenas uma ausência de ação, mas um estado interno de força e clareza que nos permite enxergar além da tempestade. Como o olho de um furacão que permanece calmo enquanto os ventos ao seu redor devastam tudo, a quietude é o verdadeiro centro do poder. Imagine um lago em um dia de tempestade. As ondas se agitam na superfície, empurradas pelo vento, criando a impressão de que o lago está em constante turbilhão. Mas nas profundezas, a água permanece intocada, tranquila, imperturbável. Assim deve ser nossa mente diante do caos. Enquanto a superfície de nossas vidas pode ser balançada pelos eventos externos, problemas no trabalho, desafios financeiros, crises pessoais, nosso interior deve permanecer profundo e sereno, inalterado pelas circunstâncias. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de manter a calma no meio deles. No cotidiano, o caos pode surgir de maneiras inesperadas. Uma discussão acalorada, uma situação de emergência ou uma mudança repentina. A reação instintiva de muitos é a de agir impulsivamente, como se correr em círculos resolvesse o problema. Mas a quietude, ao contrário, nos oferece um ponto de vantagem. É como um general em meio a uma batalha que, ao invés de se desesperar com o caos ao redor, mantém-se imóvel por um momento, observando, pensando, tomando decisões estratégicas com base na clareza, não no pânico. Aqueles que agem a partir de um estado de quietude têm mais chances de tomar decisões certeiras e eficazes. A quietude também é uma prática interna, uma disciplina da mente. Ela não se trata apenas de ficar fisicamente imóvel, mas de silenciar o barulho constante dos pensamentos descontrolados. Pense em uma rádio que, entre frequências, cria ruídos intermináveis. Quando você encontra a sintonia perfeita, o som fica claro e nítido. Assim é com a mente. Quando nos treinamos para encontrar essa frequência interna de quietude, conseguimos ouvir a voz da razão com mais clareza, enquanto o caos externo se torna apenas um ruído distante. Existem muitos exemplos disso em nossa vida diária. Quando uma crise financeira atinge, aqueles que mantêm a calma são os que conseguem encontrar soluções, enquanto o pânico leva outros a decisões impulsivas e desastrosas. Em uma emergência, os que conseguem agir com tranquilidade são os que mais frequentemente salvam a situação. A quietude não é apatia, é a base firme sobre a qual a ação efetiva pode ser construída. No final, a quietude diante do caos é uma escolha. Não podemos evitar que as tempestades da vida venham, mas podemos decidir como reagir a elas. Aquele que aprende a cultivar a quietude interna torna-se invencível, porque não importa o que aconteça ao seu redor, ele permanece imperturbável como as profundezas do lago. E nessa quietude encontra-se a verdadeira força, uma força que não precisa de barulho ou de luta, mas que reside na calma impenetrável do espírito. Número 11. A resistência do espírito indestrutível. Quando você é confrontado por desafios que parecem insuperáveis, o que te mantém em pé? A resposta não está no corpo, nem na força física, mas no espírito, essa parte invisível, mas inquebrantável de nós mesmos, que pode ser testada, mas nunca destruída. O corpo pode ser ferido, os bens podem ser perdidos, as circunstâncias podem desmoronar, mas o espírito, quando fortalecido pela convicção e pela razão, permanece indestrutível. É uma resistência silenciosa, que não precisa se mostrar ao mundo, mas que nos mantém firmes mesmo diante das maiores tempestades. pense em uma árvore que, após uma longa estação de seca, ainda está de pé. Suas folhas podem ter caído, seus galhos podem estar ressecados, mas suas raízes profundas e invisíveis continuam a nutrir sua vida. Assim também é o espírito humano. Quando você alimenta suas raízes internas com princípios sólidos, virtude e compreensão da vida, nada pode te arrancar pela raiz. As dificuldades podem afetar a superfície, mas no fundo, você permanece firme, conectado àquilo que é inabalável. Na prática, essa resistência do espírito se manifesta nas pequenas e grandes adversidades da vida. Um exemplo simples, uma crítica injusta no trabalho pode abalar sua confiança temporariamente, mas se seu espírito estiver ancorado em quem você realmente é, essas palavras terão pouco ou nenhum efeito duradouro. É como o vento que balança uma bandeira, mas nunca pode arrancá-la de seu mastro. A verdadeira fortaleza está em não permitir que o mundo externo dite quem você é internamente. Imagine também um guerreiro ferido em batalha. Seu corpo pode estar fraco, suas forças físicas exauridas, mas é o espírito de luta que o mantém em pé. Ele sabe que, enquanto sua mente estiver determinada, ele não está derrotado. Muitas vezes, a vitória na vida não é sobre quem é o mais forte fisicamente, mas sobre quem tem o espírito mais resiliente. Quem é capaz de suportar, quem não desiste, mesmo quando tudo ao redor parece sugerir o contrário. A resistência do espírito indestrutível também pode ser vista em pessoas que, após grandes tragédias, encontram uma maneira de se reconstruir. Elas perdem tudo o que é tangível, casas, empregos, até entes queridos, mas em algum lugar dentro delas, há uma chama que nunca se apaga. Essa chama é a convicção de que não importa o que aconteça, enquanto elas tiverem controle sobre suas próprias mentes, o mundo não pode vencê-las. No fim, a verdadeira força não está em resistir ao que é externo, mas em preservar o que é interno. O corpo envelhece, as posses se vão, mas aquele que cultivou um espírito indestrutível sabe que nada disso define quem ele é. Sua essência está além do tempo, além das circunstâncias. Ele sabe que, enquanto sua mente e espírito estiverem firmes, ele nunca estará verdadeiramente derrotado, porque o que realmente importa é inatingível para o caos do mundo. Número 12. A escolha do sacrifício consciente. O que você está disposto a sacrificar para viver uma vida plena? Muitas vezes, pensamos em sacrifício como algo doloroso, como uma perda, algo a ser evitado. No entanto, o verdadeiro sacrifício consciente não é um fardo, mas uma escolha sábia e deliberada. Sacrificar, no sentido mais profundo, é abrir mão de algo menor para obter algo muito maior. É como um agricultor que planta uma semente na terra, aparentemente perdendo a semente, mas sabendo que ela retornará multiplicada em forma de frutos. O sacrifício não é um fim, mas um meio de alcançar uma vida mais significativa. Imagine um alpinista que decide deixar para trás o excesso de peso em sua mochila para conseguir escalar uma montanha. Ele abandona coisas que, naquele momento, parecem essenciais. Equipamentos, alimentos extras, até objetos de valor sentimental. Mas ele sabe que, se quiser chegar ao topo, precisa carregar apenas o que é absolutamente necessário. Assim também é com a vida. Muitas vezes, precisamos abrir mão de desejos imediatos, confortos momentâneos e até de algumas oportunidades para alcançar algo maior e mais duradouro. No dia a dia, o sacrifício consciente se manifesta de várias maneiras. pode ser visto na decisão de um profissional que, em vez de aceitar uma promoção lucrativa, opta por passar mais tempo com a família, sabendo que essa escolha alimentará sua felicidade a longo prazo. Ou na pessoa que sacrifica o conforto de permanecer na zona de segurança para seguir um sonho, mesmo sabendo dos riscos e incertezas que essa escolha traz. O sacrifício é uma troca e o que você recebe em troca depende da clareza com que enxerga o que realmente tem valor em sua vida. Um exemplo clássico é o atleta que renuncia a prazeres momentâneos, festas, indulgências, até tempo livre, para treinar e se preparar para a competição. Ele sabe que o sacrifício de hoje é o caminho para a vitória de amanhã. Isso se aplica também às pequenas coisas. Abdicar de uma gratificação instantânea, como passar horas em distrações para investir seu tempo em algo que trará frutos duradouros como o aprendizado ou o crescimento pessoal. O sacrifício consciente também tem a ver com deixar de lado o ego, a vaidade e a necessidade de reconhecimento. Muitas vezes, o maior sacrifício que podemos fazer é abrir mão da necessidade de provar algo para os outros para que possamos viver em harmonia com nossos valores. é como um artista que cria não para receber aplausos, mas porque o processo de criação é o que o nutre. Ele sacrifica a fama para se alinhar com sua verdade interior. A vida nos pede constantemente que façamos sacrifícios. A diferença está em como encaramos essa realidade. Quem vê o sacrifício como uma perda vive em constante frustração. Mas quem entende o poder transformador do sacrifício consciente percebe que, ao abrir mão de algo, está criando espaço para o novo, para o melhor, para o que realmente importa. O sacrifício deixa de ser um peso e se transforma em um ato de liberdade, uma escolha que nos aproxima de uma vida mais significativa e plena. Número 13. A visão da morte como professora. A maioria das pessoas evita pensar na morte, como se ignorá-la pudesse adiar o inevitável. Mas a morte, longe de ser um fim trágico, pode ser nossa maior conselheira, nossa guia silenciosa para uma vida com mais significado. Quando aceitamos sua presença inevitável, não como uma sombra assustadora, mas como uma companheira ao longo do caminho, começamos a enxergar a vida com uma clareza que poucos conhecem. A morte não está aqui para roubar nosso tempo, mas para nos lembrar de usá-lo com sabedoria. Imagine que você está vivendo com um cronômetro invisível preso ao seu pulso e a cada momento que passa, ele conta os segundos de uma jornada finita. A maioria tenta ignorar esse cronômetro, vivendo como se o tempo fosse infinito. Mas quem reconhece que o tempo é limitado vive cada momento de forma mais plena. É como um viajante que sabe que o pôr do sol logo chegará. Ele aproveita a luz do dia ao máximo, porque sabe que ela não durará para sempre. A morte nos ensina que cada instante conta. Muitas vezes, é o medo da morte que nos mantém presos em ciclos de procrastinação e arrependimento. É como se vivêssemos com a ilusão de que teremos tempo suficiente para corrigir os erros do passado, para realizar os sonhos adiados. Mas a verdade é que o futuro é incerto. E o único momento que realmente temos é o agora. Quando abraçamos essa realidade, a morte deixa de ser um inimigo e se torna uma aliada. Ela nos motiva a agir, a fazer o que precisa ser feito, a viver com mais intensidade e propósito. Pense em como as pessoas tendem a reavaliar suas vidas quando enfrentam uma doença terminal ou uma perda significativa. De repente, aquilo que parecia importante, o status, os bens materiais, as pequenas preocupações, perde seu peso. O que resta são as conexões genuínas, os momentos significativos e o impacto que deixamos no mundo. A morte, ao nos lembrar de nossa fragilidade, nos oferece a chance de recalibrar nossas prioridades e viver uma vida mais autêntica. A visão da morte como professora também nos liberta do medo de falhar. Se a vida é breve, por que desperdiçar tempo temendo o julgamento alheio ou evitando riscos? É como um escritor que hesita em colocar suas palavras no papel com medo de que não sejam perfeitas. Mas quando ele percebe que o tempo é limitado, ele escreve com urgência, porque entende que o maior erro seria não compartilhar sua história. A morte nos ensina que não há tempo para a perfeição. apenas para a ação. Por fim, aceitar a morte como parte natural da vida nos dá a coragem de viver sem arrependimentos. Não se trata de viver sem erros, mas de viver com a certeza de que estamos seguindo o que realmente importa. A morte, em vez de ser uma inimiga, é a amiga que nos sussurra no ouvido, nos lembrando de viver com propósito, intensidade e presença. Ela é a professora silenciosa que nos guia para uma vida plena, onde o medo perde sua força e o presente se torna o maior dos presentes. Número 14. A arte de perder sem ser derrotado. Todos nós perdemos em algum momento da vida. Seja uma oportunidade, um relacionamento ou até mesmo algo material, a perda é inevitável. No entanto, há uma diferença fundamental entre perder e ser derrotado. A derrota só ocorre quando você permite que a perda defina quem você é. Quando você entende que perder faz parte do processo de viver, a perda se transforma em um professor e não em um carrasco. Assim, você descobre a arte de perder sem ser derrotado. Pense em um artesão que quebra acidentalmente uma peça em que trabalhava há meses. Ele pode se deixar levar pela frustração, acreditar que todo o seu esforço foi em vão, ou pode olhar para os pedaços e ver uma nova possibilidade. Talvez os fragmentos possam ser reorganizados em algo ainda mais belo do que a peça original. A perda, nesse contexto, não é um fim, mas uma transformação. O artesão que compreende isso não se sente derrotado. Ele se reinventa a partir do que foi quebrado. Na vida cotidiana, isso se aplica a tantas áreas. Imagine perder um emprego que você valorizava. O primeiro impulso é se sentir impotente, como se o chão tivesse sido tirado debaixo dos seus pés. Mas, e se, em vez de ver isso como uma derrota, você enxergasse como uma abertura para algo novo? Assim como um barco que precisa mudar de curso ao encontrar uma tempestade, você ajusta suas velas e segue em uma nova direção. Perder não significa que o caminho acabou. Significa que talvez haja um caminho melhor à frente que ainda não havia sido explorado. Há também o aspecto das pequenas perdas diárias. Quando algo não sai como esperado, a tendência é se afundar no desapontamento. No entanto, a pessoa que entende a arte de perder sabe que cada perda carrega uma lição valiosa. É como um quebra-cabeça que, ao ser desmontado, revela novas formas de montar a imagem. A cada erro, você se aproxima de uma versão mais completa e verdadeira de si mesmo. A metáfora do bambu ilustra bem essa ideia. Quando o vento sopra forte, o bambu não resiste. Ele se curva, permitindo que a força do vento passe por ele. Ele não quebra porque entende que ceder não é fraqueza, mas sabedoria. Assim, quando enfrentamos perdas, é melhor nos curvarmos diante delas, aceitando que ceder momentaneamente não nos faz derrotados, mas resilientes. O bambu se endireita quando o vento passa mais forte do que antes. E o que dizer das perdas emocionais? Quando um relacionamento termina, quando alguém que amamos nos deixa, a sensação de vazio pode parecer insuportável. Mas a pessoa que domina a arte de perder sabe que a dor da perda é parte do ciclo natural da vida. Nada permanece para sempre e ao invés de lutar contra isso, ela aprende a abraçar o momento, a valorizar o que foi e a seguir em frente com gratidão por ter vivido aquela experiência. A dor não a define, ao contrário, ela a fortalece. No final, perder sem ser derrotado é entender que a vida é um constante fluxo de ganhos e perdas. A verdadeira vitória não está em evitar perdas, mas em aprender com elas, em usá-las como degraus para algo maior. Quem compreende essa arte nunca será realmente derrotado, porque vê na perda a oportunidade de crescer, de se reinventar e de seguir em frente com mais sabedoria e coragem do que antes. Número 15. O presente eterno do agora. Você já se pegou perdido em pensamentos sobre o passado ou ansioso pelo futuro enquanto o momento presente escapa por entre os dedos. A vida acontece apenas no agora e, no entanto, muitos de nós passamos grande parte do tempo vivendo em outro lugar, em memórias que já se foram ou em projeções de algo que ainda não chegou. O presente é o único momento que realmente existe e quem aprende a vivê-lo plenamente encontra uma riqueza que o passado e o futuro jamais poderão oferecer. Imagine um relógio de areia. Cada grão que cai representa um segundo que já se foi, perdido para sempre no fluxo do tempo. Muitos de nós estamos focados nos grãos que já caíram ou preocupados com aqueles que ainda estão por vir. Mas o único grão que importa é o que está caindo agora, no exato momento em que você está vivendo. É nesse grão, no presente, que toda a vida acontece e é nele que você tem o poder de fazer algo, de agir, de ser. Há uma história de um homem que ao caminhar por um campo encontra uma flor rara e deslumbrante. Ele poderia tê-la observado com calma, apreciado sua beleza única, mas em vez disso começa a pensar em quantas outras flores existiam naquele campo que ele poderia estar perdendo. Ao buscar incessantemente por algo que talvez nem existisse, ele se esqueceu de apreciar o que estava bem diante de seus olhos. O presente, assim como a flor, é fugaz e se você não prestar atenção, ele desaparece antes que você tenha a chance de vivê-lo. Viver no agora também é uma forma de se libertar das amarras do passado. O que já aconteceu não pode ser alterado e reviver repetidamente as falhas, dores ou arrependimentos é como tentar navegar por águas que já secaram. O passado pode ensinar, mas não pode ser vivido novamente. Da mesma forma, o futuro é uma miragem, sempre distante, sempre incerto. Planejar é necessário, mas viver preocupado com o que ainda não aconteceu é desperdiçar o momento presente, que é a única coisa que você realmente possui. Há um ditado que diz, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, é por isso que o chamamos de presente. Esse presente é onde você pode criar, onde você pode amar, onde você pode ser. Quando você se permite estar totalmente no agora, sem distrações, sem pressa, você descobre uma profundidade e uma paz que as lembranças do passado ou as expectativas do futuro nunca poderão proporcionar. É como mergulhar em um lago calmo, onde cada sensação é sentida com clareza e nada existe além daquele momento. Na prática, isso significa estar consciente de cada pequeno detalhe, a maneira como a luz entra pela janela, o som das folhas ao vento, a sensação da respiração em seu corpo. Viver no presente é se entregar completamente ao que está acontecendo agora, sem permitir que a mente vagueie para lugares distantes. Quando você aprende a fazer isso, o tempo parece desacelerar. Cada instante se expande e o que parecia uma simples passagem de segundos se transforma em uma experiência rica e cheia de vida. Aqueles que vivem no presente possuem tudo porque perceberam que o passado já não tem poder sobre eles e o futuro ainda está por vir. tudo o que realmente importa está aqui e agora. E ao dominar essa verdade, você descobre que não há necessidade de buscar algo fora deste momento porque o agora, vivido com plenitude, já contém tudo o que você precisa. Se você chegou até aqui, tenho certeza de que está pronto para dar o próximo passo. Nos vídeos que estão aparecendo na tela agora, você vai encontrar ainda mais ensinamentos que podem transformar sua maneira de enxergar a vida. Escolha um deles e continue essa jornada de descoberta. Clique agora e mergulhe mais fundo nesses temas. Tenho certeza de que um deles será exatamente o que você precisa ouvir hoje.